Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire E agora, galera, é pra falar dos novos eventos que tá acontecendo aqui no Free Fire, mano Vamos clicar aqui, já vamos iniciar aqui o nosso Free Fire Hoje, dia 17 de dezembro, esse é o segundo vídeo, o primeiro vídeo foi mostrando o baú, né? E nesse segundo vídeo, galera, eu já vou mostrar aqui pra vocês um evento muito bacana Que é o evento da Pinguina, eu acho que ainda nem tem um banner aqui Mas vamos ver se já tem um banner, vamos ver, pacote, luxo, perigo, parquinho A recarga, a promoção de Natal, não tem ainda o banner Talvez quando você estiver assistindo esse vídeo, já esteja aparecendo o banner, tá? Mas como acabou de atualizar, ainda nem atualizou direito, agora são 3 e 10 da manhã Então é possível que ainda não saiu aqui ainda pra mim o banner Mas quando você entrar aí, com certeza já deve ter o novo banner Que é esse aqui, ó, Tiro ao Alvo, Tiro ao Alvo, tá? Mira na Pinguina, como é que funciona esse evento? Ele vai do dia 3, do dia 17, deixa eu baixar um pouquinho aqui o som aqui, cara Ele vai do dia 17 até o dia 23 de dezembro, tá? É tipo um... como é que se fala? Tipo uma roleta, mas não é bem uma roleta, mano, esse evento Tá? Aqui, ó, a Fantástica Pinguina, que é essa skin aqui Já tem lá no servidor de fora, já tem tanto essa Pinguina aqui Como também tem uma outra que vai chegar aí Eu vou ver se eu consigo achar depois e vou trazer aqui pra vocês também, tá? Os giros começam... os tiros, né? No caso, começa a partir de 29 diamantes e vai subindo, cara Sendo que o último é 299 diamantes Vou clicar aqui em acessar pra gente poder ver lá E eu tá mostrando pra vocês como é que funciona ele, tá? É bem simples, cara É tipo um jogo da memória, sendo que as cartas não repetem Você vai abrindo e ela não volta mais Mas o que que vem aqui dentro, né? Você vai clicar aqui, ó Isso aqui é o que vem aqui dentro, tá? A M124, a escara antiquada, ticket de arma, ticket de diamante Emblema do espírito do pirata Cinco emblemas, né? Dois fragmentos de cubo Isso aqui, cara, eu acho muito roubalheira São três coisas que tem aqui que eu acho que é roubalheira Primeiro, é isso aqui E isso, tá? E isso Isso aqui não vale, cara A quantidade de diamante que você vai gastar, tá? Sendo que começa a primeira com 29 diamantes, né? Pra você pegar dois fragmentos de cubo Muito fraco, né? E aqui a skin da Pinguina Vamos fechar aqui E vamos ver aqui Aqui fica o histórico, tá? Quando você for girando E aqui você vai ver Os detalhes do evento Ele vai do dia 17, como eu falei Até o dia 23, tá? Até a véspera de Natal, né? Até meia-noite Você pode ganhar o pacote exclusivo Pinguina do Tiroal Se você girar as nove vezes, tá? É certeza que você vai ganhar Se você girar as nove vezes, né? Mas Aí é onde que eu te falei, ó O primeiro giro custa 29 E este valor vai aumentar Conforme você for girando Sendo que o último giro custará 299 Vamos fazer dois giros aqui Pra gente ver Como é que funciona isso Vamos ver Eu vou pegar a primeira Cara, não se faça a mínima ideia Eu vou clicar em qualquer lugar Vou clicar aqui, mano 29 Vamos lá Vamos ver Três tickets de arma arroial, mano Aqui, ó 29 E agora já foi pra 59 Vamos mais um aqui Deixa eu ver Eu vou pegar aqui nesse canto agora aqui Então 29 com 59 Peguei o... Meu Deus do céu Só porque eu falei que era roubado E agora já vai pra 99, cara Tá ligado? Então eu já gastei 29 com 59 Ai, caramba, garganta 29 com 59 79 Já foi mais de 80, né? Só aqui, ó Já foram 80 e poucos Se eu girar mais uma Vai dar quase 200 diamantes Já gasto, né? Vou mais um, né? Vou... Vamos ver Será que aqui no meio, cara? No meio é muito difícil estar no meio, cara Vamos ver Mais um aqui Só pra ver É... Meu Deus do céu Então eu gastei Eu tinha 500 500 e poucos diamantes Eu gastei 200 e poucos diamantes Pra conseguir o quê? Três armas roi... Três armas roi... E fragmentos dessa personagem aqui da nova Que eu nem tenho ela Que eu acho errado Você não tem o personagem Você ganha fragmento dela Mas tá bom E dois Resumindo Eu não ganhei nada aqui, mano A menos que eu volte aqui Agora vamos ver, né? Quem sabe por esses 200 e poucos diamantes Que eu gastei Quem sabe ali O arma royale Eu consiga pegar Com aquele stick Se eu conseguir pegar ali Valeu a pena Pelo menos pelo arma royale Só vou girar três Que foram as três que eu ganhei lá, né? Eu já tinha cinco aqui Vamos lá Uma Nada Outra Opa, peraí A trollagem da granada Não, é ela Então valeu a pena, mano Por 200 e poucos diamantes Eu consegui pegar Pelo menos essa skin E ainda Ai, caraca Não era pra ter girado de novo, não Oh my god Já foi Tá bom Pelo menos Eu consegui a skin Pelos 299, né? E ainda fiquei com um giro a mais, né? Que eu tinha cinco Fiquei com um a mais Daqui que eu consegui É Valeu a pena E não valeu, mano Mas comenta aí O que você achou desse evento Se você vai girar aí O que que deu, beleza? Comenta aí Que eu vou estar lendo aí Vou dando a meia aí nos comentários Valeu, galera? Galera, eu não mando salve São poucos vídeos Que eu mando salve pra galera Que pede nos comentários Porque fica difícil, mano Senão eu tenho que editar Cortar lá os comentários Postar aqui Editar Fica mais difícil Então uma vez por semana Só que eu tô fazendo isso Mas eu mando salve E jogo com a galera Que quer jogar comigo, mano É só me acompanhar Nas lives que eu tô fazendo, tá? O link tá aí Na descrição do vídeo, tá? Se você clicar aí Em ler mais aí Na descrição Ou no primeiro comentário fixado Pra você ir lá Pro site da Buia, tá? Que é o site oficial da Garena Aí é onde a gente Tá fazendo live Muitos youtubers Estão fazendo live Então você vai Clica aí no link Cria uma continha lá Rapidinho Me segue lá Que a hora que eu entrar Fazendo live Você vai receber a notificação E vai poder jogar comigo aí E quem sabe A gente grava um videozinho aí Bacana aqui pro canal Beleza? Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu sou o Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus E eu fui Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau E aí